Fala, galera do canal do 2 Venom! Massa vem com mais um vídeo pra vocês, vamos hoje, vamos fazer o teste no tanque Nosso TNT, o mais famoso do Brasil, papai! E hoje eu vou trazer pra vocês a luva Constrictor, é esse mesmo A gente lê Constrictor, pode ler aqui, ó Constrictor, tem um K ali na frente, né papai? Mas você lê Constrictor, então esse K some na hora da pronúncia, beleza? Então aprende mais uma coisinha nova aí no canal do 2 Venom E hoje vamos fazer o teste aqui no tanque, esse látex brabíssimo Que é o látex Magnetic da Gala Sock, exclusivo da Gala Sock Que é um látex chicletão mesmo, brabo Que vem em luvas premiums, luvas topens É, como as luvas aí do Cássio Pro Gamer 5, 4, caraca, mano Vem nas brabas, látex é pique das galáxias E veio aí, e veio aí fazer parte desse, desse modelo top Que é do Constrictor, beleza? Modelo Elite Então, gostou da luva, né? Tem review, vou deixar no canal pra você, no final desse vídeo Que eu vou fazer toda a minha análise completaça dessa luva O que eu achei, o que eu não achei, se dá pra passar pressões de dedo, o que que não dá Mas hoje eu vou fazer o teste no tanque, então fique ligado no review Porque eu vou fazer a análise completa depois de treinar, jogar Nós vamos falar um pouquinho dela, tá bom? Então hoje, TNT, teste clipe no tanque Então, ó, tá com plástico ainda Mas vamos tirar esse plástico aqui na sua frente, cara Vamos tirar esse plástico agora, porque vai ser o TNT direto do pacote Como a gente sempre fez, tá? Às vezes a gente faz aí o review primeiro Tira o plástico lá no review Mas sempre a gente traz a luva pro TNT direto do pacote Olha, agora vamos tirar o plasticão aí Pra gente fazer o teste de cara, de primeira mão Tá? Vamos ver se ela, se ela se comporta bem direto do pacote Será que dá pra molhar e sair jogando com ela depois de tirar o plástico? Ou não é recomendado? Tem luvas que vocês viram aí Que você pode tirar o plástico direto pro jogo Mas tem luvas que você molhar em mão Vira sabão Então a gente recomenda realmente lavar a luva antes de jogar Vamos ver se é o caso dessa daqui A maioria das luvas da Gawassock Desse látex Ou dos látex com o TNT, a gente recomenda dar uma lavadinha Porque sempre vem algum resíduo de proteção de látex, né? Pra poder preservar por mais tempo aí o látex Quando está guardado Mas quando vem o plásticozinho ainda tem mais ainda essa proteção extra Vou tirar o plástico e já volto Peraí Doze segundos depois Eu tirei de uma mão agora Vamos tirar da outra, né? Caraca, muito difícil de tirar esse plástico Ele vem muito colado Ó, luva nova, hein? Pode ver, ó Nem tirei a etiqueta Vamos tirar a etiqueta E no review vamos falar também do tamanho, tá? Então não compre antes de assistir o review, cara Você não pode perder o review dessa lua antes de comprar Assista os reviews do canal 2.0 A gente está trazendo todo o tipo de luva pra vocês aqui no canal Não só uma marca específica Mas todas as luvas Vou acabar aqui e já estou voltando Porque é muito plástico, cara Alguns momentos depois Oh, caramba, mano Foi difícil tirar Mas, ó Você pode ver que o látex é muito chiclete, cara Ele, direto do pacote, assim, ó Está grudando, ó Olha isso Mano Top demais Látex, realmente Chiclete Depois que você tira aí o plástico Olha só Grudando mesmo Top E a gente não quer saber isso, mano Ela pode estar chiclete aqui Mas na hora de pegar na roda Vai escorregar Será que vai escorregar também essa luva premium da Gawassok? Será que tem que lavar ela antes de jogar? Isso nós vamos saber agora, então Antes de jogar Assista os vídeos Pra saber se você pode ir direto pro jogo Se tem que lavar antes de jogar Pra ver como é que ela vai se comportar Se vai ficar boa, vai ficar ruim, vai ficar legal É, tem que ver o vídeo Vem comigo Vamos lá, galera Vamos calçar aqui a luva Ela vem com essa cinta aqui, né Renovível Não vou usar a cinta pra fazer o TNT Vou deixar aqui de lado E vamos calçar, né Vamos lá Ó, muito fácil de calçar A luva é muito braba Achei essa construção da Constrictor Achei melhor do que até da outra luva Vamos lá Vamos calçar Essa aqui é um tamanho 9, tá galera? Então, ó Já estão sabendo aí que tamanho 9 Realmente fica melhor na minha mão Que uso 9,5 normalmente Até sobra aí ainda um pouquinho Beleza? Aí, ó Tamanho 9 Pra quem não Tem dúvidas Tá joia? Deixar pra fora aqui Essa luvinha vai estar de lado aqui Não vou precisar calçar as duas Pra fazer o teste Luva seca Bola seca Gripe Fodástico Não tem o que ver, né Tá seca Então tá grudada Não solta Não solta Dois dedinhos apenas Com a luva seca Dentro do pacote Então Se você for jogar Direto do pacote Com o campo seco Sem chuva Sem sereno Sem nada Bem Pode ir direto pro jogo Que vai dar legal Ok? Então mais uma bola Esse modelo profissional Esse Match Pro Modelo mais caro Tá? E por que só duas bolas hoje? Vou explicar tudo pra vocês aí no decorrer do vídeo Então eu fico precioso Abri até o final Porque só essas duas bolas Por que eu tirei da pênalti Por que eu tirei da Nike Por que eu tirei da Nike Stripe Por que eu tirei da Nike Society Só tem essas duas bolas agora, hein Então Que rufa os tambores Vamos fazer o teste agora A gente não vai esfregar Vamos só molhar a luva Sem esfregar Beleza? Vamos molhar aqui a luva Direto do pacote Sem esfregar E vamos ver se a gente consegue Ir direto do pacote Segurar essa bola Uhul Ó Já deu pra levantar Não segurei muito tempo Mas ó Já deu pra levantar a bola Então você já sabe aí Que é uma luva Extremamente top Com essa bola Lógico que cada bola é um sentido Cada bola é um jeito E essa passou E agora A bola do campeonato brasileiro, mano Essa aqui hoje É a mais difícil segurar Todas as bolas que eu trouxe até o momento Ela superou a Nike Ela superou a Nike Stripe Superou a Nike Superou a Nike Superou a pênalti A pênalti Eu achei muito fácil Segurar até que eu tirei Porque eu prefiro ter bolas mais difíceis Então todas as bolas que estão aqui Nesse ciclo São bolas Que são as mais difíceis de segurar Tá bom? Então Que rufem os tambores Porque se agora Se agora essa luva segurar Essa bola sem esfregar Sem lavar Sem nada Não preciso lavar Significa que você pode ir Direto pro jogo Só passa uma aguinha E tal Esfrega um pouquinho Se esfregar mais Melhor ainda Já pode jogar Vamos lá Vamos usar um pouquinho de água aí Vamos lá aí Ó Eu falei pra vocês Que essa bola Irmão É mais difícil Não tem pra lavagem E não tô conseguindo segurar Essa bola aqui Vamos dar mais uma lavadinha aqui Uma esfregadinha Sem lavar ainda Tirar um pouquinho do excesso E vamos ver Ó Não dá Com dificuldade A gente conseguiu Ó Dá pra segurar Mano Mas não é uma coisa Muito confiável O que que não é muito confiável? Tem muita proteção de látex Nessa bola aqui Da Mert Pro Passou com mais facilidade Você pode ver Conseguir segurar de boa Nessa aqui Cara Ó Tá mais difícil Tá chiando Então O que que a gente tem que fazer Quando tá a luva desse jeito? Tá chiando O que que a gente faz? Tem que lavar Então Vamos lavar E eu já volto aí Com o teste definitivo Porque realmente Essa aqui Dependendo da bola É melhor você lavar Antes de jogar Não que não vá segurar Mas eu recomendo Lavar Antes de jogar Beleza? Então Vamos lavar E eu já volto Pra trazer o teste final Da luva constritor Da H.S.O.K. Elite Galera luva agora lavada Agora mano Agora não tem desculpa não Agora tem que pegar Porque se não pegar Felizmente Eu vou falar pra vocês Que ela não presta Pra jogar Molhada Então Vamos calçar E vamos fazer agora O TNT Definitivo Galera Olha isso Olha Olha só Esse lá Tá molhada Olha Ah moleque Ó Top A luva É top Mas vamos lá Vamos fazer o teste Agora com essa bola aqui Que é a bola Que já passou no teste Vamos ver se ficou melhor Ficou pior Depois que eu lavei Pra segurar Essa daqui Beleza Então Vamos acabar Tirando o excesso De sabão Da luva Vamos tirar da bola Também E agora Que rupe os tambores Mano Ficou muito mais fácil Segurar Né Ó Tirando o excesso Ó Caraca Nossa senhora Ficou muito fácil Segurar E agora Dois dedos Será que vai também Ó Ó Ó Dois dedinhos Apenas Olha isso Cara Não tá nem chiando Tá braba Tá top Agora mano Que eu falei pra vocês Essa bola Pra brasileiro Vai dar Muita choradeira Aí tá Então a gente vai saber Agora se presta Ou não presta Pra segurar Uma olhada Totalmente encharcada Direto do pacote E agora Vamos lá galera Que rupe os tambores Totalmente encharcada Depois de lavar Vamos tentar segurar A bola Pro game Nossa mãe Agora o papai Ficou top Agora ó Nem chiou galera Agora a bola Passou de difícil Pra mega fácil Olha o tempo Que eu tô segurando Aí essa bola Queridão Do papai Não vou nem soltar Vou deixar ela soltar Sozinha Pra ver quanto tempo Eu vou ficar com essa bola Na mão Porque Grudou Grudou Vamos escorregar Agora Mas olha isso Teve uma bola Que segurou Tanto tempo Assim Com esse excesso Todo Agora eu vou tirar Esse excesso E vamos ver Como que vai se comportar Nossa senhora Mais fácil ainda Tirei o excesso Da luva Agora ficou grudada Que chicretão Mano Que luva sensacional Constrita A luva do pai Agora aqui Vamos jogar com ela Porque ó Luva Sensacional Tirei o excesso Tá muito mais fácil De segurar Tá cansando a mão E não tá soltando Que isso É a mão que tá soltando Já tá cansada Mas ó Top Dois dedinhos Apenas Muito fácil De segurar Deu trabalho sim Direto do pacote Já falei pra vocês Tem que lavar Muitas luvas Tem que lavar Principalmente Se tem o plástico Mas essa aqui Cara Se comportou bem demais Passou Ditor Corta isso aí Pelo amor de Deus Uou Galera O que vocês acharam Dessa luva Braba demais Olha que luva Sensacional Papai Luva H.O.S.O.C.E. A Premium A Top A Braba Filé Demais Mano Olha que gripe Fantástico Cara Meu Deus É muito raro Você ver Gripes Tão fodas Dessa assim É lógico Que é uma luva elite Mais cara Top Demais A bubinha Braba Constrito Modelo 2023 Da Gawassock Quer comprar a sua Pode comprar Diretamente No site da Gawassock Com cupom Desconto No canal Você vai garantir Frete grátis Desconto E personalização Olha que legal Como ficou Personalização Top Do canal 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 É isso aí Galera Deixa o like Inscreve no canal E hoje Luva A Gawassock Constrito É nóis Valeu mais uma vez Nós estamos vendo Até o próximo vídeo E tchau Fui